Oi gente, oi gente, tudo bem com vocês? Então eu espero que sim, eu me chamo Kelly Limas e esse é mais um vídeo do meu canal e hoje eu tô gravando aqui sem o tripé, só segurando o celular na mão pra ser um vídeo super rápido então hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço a minha sobrancelha, não é uma coisa maravilhosa, linda mas é que já me pediram aqui pra me gravar um vídeo de como eu faço a minha sobrancelha é isso, se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é isso que vai aparecer aqui na tela se você ainda não me segue no Facebook, não curte a minha página no Facebook, é essa que vai aparecer também aqui na tela e é isso aí, vai ser um vídeo super rápido e eu espero que vocês gostem, porque já me fizeram perguntas de como eu faço a minha sobrancelha e pra falar a verdade de como faz mesmo ela o tutorial seria só com a minha design mesmo de sobrancelha, que é ela que faz a minha sobrancelha e quando tá saindo a reina, eu passo a sombra e tento dar uma arrumadinha então, é isso gente então gente, eu vou usar esse quarteto de sombras, vou usar a sombra mais clara e eu vou usar o pó compacto da Avon quem quiser usa corretivo, base, mas eu sou acostumada a usar o pó compacto eu vou usar dois pincéis um é da Macrylam e o outro, eu me esqueci a marca agora então, eu uso dois um pra me preencher a sobrancelha e o outro que eu vou usar na hora de na hora de passar o pó compacto, pra corrigir a sobrancelha então é, eu vou preenchendo toda a sobrancelha onde ela é totalmente falhada é, minha sobrancelha eu não fiz o tutorial de como tirar porque a minha designer tirou ela tem uns três dias então os pelinhos não começou a crescer ainda então eu só vou mesmo preencher onde está faltando porque minha sobrancelha, ela é muito, muito falhada vocês podem perceber que uma sobrancelha não vai ficar igual a outra porque as minhas sobrancelhas são super desiguais é, nem, uma não se parece com a outra então, é assim mesmo eu me contento em deixar ela quase igual não precisa ficar totalmente perfeita aí agora eu vou corrigir com pó compacto fica muito melhor com a base com corretivo eu ainda vou pegar essa técnica porque eu não sou acostumada a fazer a minha sobrancelha por incrível que pareça e... é isso, gente vocês vão perceber que um óbvio vai ficar então, meus amores esse é o resultado da minha sobrancelha eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha aí seu like comente o que você quer ver no próximo vídeo isso me ajuda bastante, bastante mesmo, tá? é... deixe seu comentário seu like se inscreva e é isso me ajuda muito como eu já tinha dito vídeos novos todas as semanas toda semana um vídeo por semana e é isso, gente um beijo e até a próxima